Audi RS5, se tem RS no nome e no sobrenome, aguarde, é o que você vai ver agora. Fala galera, eu vim aqui pro Velopark no Rio Grande do Sul para conhecer de perto o Audi RS5 Competition Plus, versão mais extrema do cupê de quatro portas da marca alemã. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes dessa máquina aqui. Fala pessoal, meu nome é Evandro Enoshita e bem-vindo ao canal do WebMotors, aqui você encontra um vídeo novo com testes, comparativos e as principais novidades do mercado automotivo brasileiro. Começar falando sobre o design aqui do Audi RS5 Competition Plus e não é só no visual que ele se diferencia da versão mais mansa desse carro aqui. A mecânica também é bem diferente, mas antes de falar da mecânica, bora falar aqui sobre os detalhes da carroceria desse carro. Um dos destaques aqui na dianteira, além dessa cara de mal, com essa grade com acabamento brilhante, são os faróis LED Matrix Laser, que são a tecnologia mais recente de faróis dos carros da marca alemã. Passando aqui pra lateral, o grande destaque visual sem sombra de dúvidas são essas rodas de 20 polegadas com pneus 275 30. Além desse acabamento diamantado aqui, existe a opção do acabamento preto brilhante. Eu particularmente gostei mais dessa opção aqui. Agora eu não sei vocês, deixo vocês escolherem qual opção é mais legal pra vocês. Antes que eu me esqueça pessoal, esse carro aqui tá numa configuração um pouco diferente do Competition Plus padrão, porque ele tá com discos de cerâmica e os pneus Pirelli P0 Corsa. Essa configuração ela é opcional, você pode pedir o carro com esses itens, mas sempre que você pedir o Pirelli P0 Corsa, você tem que levar junto os freios com discos de cerâmica. Não é só visualmente que ele parece mais baixo do que o RS5 não, ele tem um sistema de suspensão diferente do tipo coil over, ajustável e que deixa a suspensão, a altura do carro até 20 milímetros mais baixo em relação ao RS5 normal. Traseira é um dos grandes pontos marcantes aqui da carroceria do RS5, tem esse perfil bem baixo, essa cara bem larga assim, bem mal mesmo. E nesse caso aqui a gente tem essas duplas saídas, que são do sistema de escape esportivo aqui dessa versão, lanternas de LED que tem aquele efeito dinâmico, ou seja, fazem aquele show de luzes quando são acesas. E tem outro detalhe interessante aqui, que é o porta-malas com acionamento elétrico. Aliás, um belíssimo compartimento de carga aqui de 505 litros, cabe bastante coisa apesar desse perfil bem esportivo desse modelo aqui. Essa versão Competition Plus está disponível também no pacote Competition Plus Track, que se diferencia pelos bancos concha com ajuste manual. Poxa, bancos com ajuste manual num carro desse nível? Pois é, eles são bancos esportivos, fornecidos pela Sabelt, que é um dos grandes fornecedores de bancos esportivos, ou seja, é um negócio que faz parte da aura esportiva desse carro e que vai ser super aceito realmente pelos clientes desse tipo de produto. O que mais eu posso falar para vocês aqui? É um carro com bastante tecnologia, com acabamento impecável realmente, fica dentro daquilo que a gente espera de um veículo premium. Apesar dessa pegada esportiva, ele também vai muito bem como um carro de luxo. A gente tem um painel digital configurável, uma multimídia aqui também bem interessante, ar-condicionado de três zonas e aquecimento aqui nos bancos dianteiros, apesar desses assentos serem esportivos. Pessoal, vou começar em alta velocidade esse vídeo com o motor aqui do RS5 Competition Plus empurrando no ouvido de vocês para dar umas primeiras impressões sobre essa máquina. Está equipada com motor 2.9 V6 Biturbo de 450 cavalos, com uma calibragem um pouco diferente da vista no RS5 normal, se é que a gente pode chamar um RS5 de um carro normal, né gente? É um câmbio automático de oito marchas e um sistema de tração integral 4, que é aquela marca dos carros mais poderosos da Audi. Eu posso falar para vocês aqui que é uma maravilha. Máquina impressionante, estabilidade muito bacana, a gente está falando de um carro com tração integral, com pneus esportivos. carros, é uma sensação impressionante realmente andar numa pista com um carro desses, que ainda, como eu falei para vocês, vai muito bem como um carro de luxo, com essa combinação de luxo e esportividade, na verdade, porque o motor invade bem, o ronco do motor invade bem a cabine e ajuda a tornar essa experiência ainda mais legal. Um carro com uma posição de dirigir muito bacana, com os comandos todos aqui próximos ao alcance das mãos, realmente uma experiência muito interessante. A lista de equipamentos tem itens como o controlador adaptativo de velocidade de cruzeiro, que opera velocidades de até 290 km por hora, sistema de som premium Bang & Olufsen com 19 alto-falantes, faróis LED Matrix Laser, que tem maior alcance no faixo alto, ar-condicionado de três zonas, chave presencial, teto solar panorâmico e Head-Up Display. E aí, curtiram o RS5 Competition Plus? Essa máquina aqui sai por R$ 849.990. E aí, o que vocês acham, abraçariam o carro da Audi ou partiriam para algum concorrente esportivo? É isso aí, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima! Web Motors TV fica por aqui, e ó, tem mais lançamento lá no nosso canal no YouTube e no nosso portal na internet. Anota os interesses que aparecem aqui embaixo. Música Música Música